Sr. Presidente, Srs. Vereadores, apesar da assistência que sempre nos acompanha, às vezes eu esqueço de falar vereadora, mas quando eu falo vereadores, envolve as vereadoras também. Enquanto na tribuna, eu não vejo diferença de sexo nenhum, para mim é tudo igual. Não é uma ofensa, é um elogio. Eu, aliás, aqui a gente tem que ter, às vezes, cuidado, porque cara de pau já pode ofender, então tem que chamar cara de madeira ou alguma coisa desse tipo. Mas, Sr. Presidente, e Srs. Vereadores, eu ouvindo atentamente aos dois vereadores que me antecederam, eu vivo me lembrando de provérbios antigos, né? O professor Zancanaro, que foi professor como eu, a gente usava muito desse artifício, né? Para, às vezes, comunicar ao aluno. Diz um ditado assim, ó, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. E veja que isso está sendo comprovado, né? Esses ditados, que são oriundos lá, nas épocas mais remotas, eles se perpetuam. Vocês podem ter certeza. Então, essas questões todas que estão sendo levantadas, que daqui a pouco vou levantar outra, que foi levantada pelo vereador Ivan Martins e foi rebatida e questionada, mas vocês não sabiam do Estado do dinheiro? Como é que você sabe agora? Não, nós não sabíamos. Era escondido. Tinha sido camuflado? Tinha sido maquiavelicamente embutido no meio daqueles papéis que a gente, às vezes, recebe aqui, não tem condição de analisar? Agora, né, com o revés da medalha, quando nós agora estamos na condição de situação, é que nós temos as informações mais detalhadas. E essa que o vereador Ivan Martins trouxe aí, olha, eu já fui da situação, mas eu não me atreveria a questionar. Porque não há como questionar. Ora, se o próprio governo fez o laudo, assinou o laudo, o governo que está aí, que estava aí, desculpe, assinou o laudo, reverenciou o laudo, e o extrato bancário confirma aquela importância lá, nas contas da corredente, não há o que questionar. Ou os vereadores que nos questionavam não sabiam, como bem disse o vereador Ivan Martins, ou fingiam que não sabiam, ou estavam, de uma certa forma, nos enganando. Agora a resposta eu deixo para vocês responderem. Agora, diz também, na doutrina do Espírita, ela fala sobre a lei da causa e efeito. E mais ou menos, podemos comparar isso na física com a lei da ação e reação de Isaac Newton, que diz que toda ação corresponde a uma reação, e na doutrina espírita fala da causa e do efeito. Então, ora, os efeitos, nós normalmente temos consciência dos efeitos. Muitas vezes a gente passa por uma aprovação, passa por um problema, inclusive de saúde, problema sentimental, financeiro, que é o efeito, mas a causa, muitas vezes nós desconhecemos, ou especificamente não sabemos. Transportando essa doutrina para a nossa realidade, a grande pergunta que a população talvez faça, é a seguinte, e os efeitos dessa cassação do ex-prefeito pauloense? Os efeitos dessa cassação? Ora, todos nós conhecemos, já foi dito, insegurança jurídica, insegurança política, terrorismo, aí alguém pode dizer, mas é do terrorismo, mas como? Claro, não passa um dia nessa Câmara de Vereadores que eu estou aqui, que não vem a notícia dizendo assim, olha, vai sair tudo de lá porque o prefeito amanhã entra, todo dia. As pessoas que estão lá, as mais fracas, as pessoas, tem de todos os tipos, tem as mais fortes, tem as mais sugestionadas, já fica apavorado, ou, entendeu? Isso atrapalha quem está administrando, quem está lá no caso, entende? E essa técnica do terrorismo, e algumas pessoas funcionam. Olha, amanhã nós estamos lá entrando, depois da manhã, aí é para a quarta, não, é para a sexta, mudou para a segunda, e assim vai passando. E algumas pessoas, infelizmente, as mais fracas, mais sugestionáveis, para não dizer mais fracas, elas acreditam. meu Deus, amanhã eu estou fora. E os outros, talvez, né, já adquirem lá, é, uma expectativa, agora nós vamos estar lá. Isso virou, um trolho, entende? Que, atrapalha qualquer administração, atrapalha até os trabalhos da Câmara. Hoje tem uma crítica no jornal. É, não tem mais projeto, só tem um projeto. mas um município, uma prefeitura, um arquivo, vive de projeto. Claro, vive de ação. É projeto, nós estamos cheios. Se fosse, se no Brasil, os projetos, já fossem todos virados lei, e as leis forem cumpridas, nós não precisávamos fazer mais nada, não precisávamos nem, 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 nem judiciário, nem, nem executivo, nem legislativo. Então, esses questionamentos, eu faço, porque, eu, como vereador, Ivan Martins, teve acesso a uma ação cívica pública, de improbidade administrativa, eu também tive, né, uma outra, já, também, ajuizada pela Procuradoria Geral do Município, hoje, na condição do Procurador Geral. Ora, quando nós, o que questionávamos aqui, levantamos, lá em 2010, 2011, que o prefeito, estava, gastando, em excesso, com promoção pessoal, que aquele recurso, estava sendo desviado, da função, que, era para ser, a função de orientar, a população, de informar, para uma promoção pessoal, tanto, que isso caracterizou, e foi, a mola, primordial, para que ele fosse caçado, algumas pessoas aqui, questionavam, é, vocês também gastavam, mas, a forma, talvez, fosse diferente, porque, olha aqui, aí, nós tivemos, também, acesso a essas informações, Ora, de 2011, de 2011, a 2015, inclusive, foram feitas, 16 pesquisas, de opinião pública, 16, pesquisas, de opinião pública, pagos, com recurso público, pagos, com recurso, arrecadado, do contribuinte, do nosso empresário, do nosso comerciante, do nosso servidor público, enfim, do nosso operário, Ora, mais a pesquisa, que foi realizada, é uma pesquisa, para saber, dos anseios, da nossa população, das carências, muito bem, era para isso? Era, eu não acredito, pois vejam, foi gasto, 121 mil, 497 reais, 122 mil, tá? As perguntas, agora, a gente teve um acesso, as perguntas, olha as perguntas, o prefeito, esse é arrojado? Vai, na pesquisa, olha outra pergunta, o que você acha, da presidenta Dilma? Outra pergunta, essa aqui, é de matar, você conhece, o prefeito Paulo Eze? Só faltou colocar assim, você acha, o prefeito Paulo Eze bonito? Agora, eu me digo, isto é, informação, isto é relevante, ou isto se, evidencia, claramente, nitidamente, promoção pessoal, com desvio, de recursos públicos, e ninguém vai dizer, que não é, nem água me derramando em cima. Então, vejam, ora, agora que nós tivemos acesso a essas perguntas, isso chega a ser ridículo. Quando eu, lá em 2010, como vereador, nós quisemos aqui estabelecer uma CPI, em desfavor de uma agência chamada DILST, que ainda, até há pouco tempo, ainda trabalhava para a Prefeitura, não conseguimos, porque não havia voto suficiente para abrirmos a CPI. Vejo que, já naquela época, naquela época, eu já estava questionando, todo esse recurso público estava sendo desviado de uma forma ilegal, irregular, para não dizer, de uma forma perversa. e politiqueira, tanto que, em 2012, olha só, em 2012, é o ano que antecedeu as eleições, foram realizadas quatro pesquisas de opinião pública, todas nessa linha. O que você acha do prefeito Paulo Eze? Paulo Eze é arrojado, Paulo Eze trabalha bem, olha, isso cabe uma ação pura, cabe, e o prefeito vai ter que se explicar, não só o prefeito, aliás, são aqui citados 14 regras, entre prefeito, secretário, entre pessoa jurídica, pessoa física. Você da parte da excelência. Obrigado, vereador Dejair. A gente percebe já algumas sessões, e acho que é isso, é a origem da crítica que nós observamos na imprensa, e não é só na imprensa, na nossa população, que a paralisia que acontece no executivo municipal é uma paralisia que contamina a nossa casa também, porque o vereador líder da maioria que ele chega a dizer que, ah, mas a cidade não precisa de projetos, como o senhor disse na tribuna, mas a cidade precisa de projetos, os projetos que estavam em execução na prefeitura, que devem ser dados continuidades, e os demais projetos que há tanto tempo tramitam na nossa casa. Mas o que a gente percebe é um esforço do governo em se desculpar, dizer, ah, mas não sabemos se vamos estar amanhã, o pessoal lá está, os mais fracos estão querendo, estão com medo de sair, e enquanto poderíamos estar usando essa energia em prol de dar continuidade, nas obras, o que a gente observa é uma caça às bruxas, que, como vem da parte dos senhores para com relação ao PT, então, aí, é normal, é natural. Quando éramos nós, era revanchismo a palavra, mas essa palavra não pode ser, não, isso não é revanchismo. então, a gente percebe, assim, que essa energia que é feita até pelos vereadores aqui, que não tem, que, inclusive, pararam de apresentar proposições, ela deveria ser utilizada para tocar os projetos, não precisa apresentar nada novo, só fazer o que estava sendo feito. Muito obrigado. Governador, eu sei que muito o senhor vive, porque se fosse atrás de projetos, o que vocês já apresentaram de projetos que nem começou, por exemplo, a Beira Rio, vocês não têm um projeto da Beira Rio, da continuidade da Beira Rio? Onde está esse projeto? Onde está o projeto das pontes que eram para ser feitas, etc, etc, etc? Mas que o povo vive de projetos, se o senhor está tão preocupado que não existe projeto, mas por que o senhor não faz o projeto aqui? O senhor sabe fazer pedindo informação, o que é que é lá, o que é que é que é lá? Conselho a parte da excelência. Obrigado, vereador Dizair. Vereador, acho que eu vou fazer uma proposta para o senhor, vereador. Nós vamos, daqui a dentro, não vamos falar mais nada, vamos ficar quietos, para não falar mais das obras que eles não fizeram, não concluíram. Mas voltando ao seu assunto, vereador Dizair, quando o senhor fala do que foi gasto com o dinheiro público, a população brusquense tem que saber sim, vereador, o que foi gasto com o dinheiro público para fazer essas pesquisas para avaliar o governo municipal, dinheiro nosso. Então tem que ser dito sim, o senhor está coberto de razão e falar isso, porque a população não sabe. E ela sabe como? Através dos vereadores que uma das nossas sucumbências é essa, é fiscalizar e passar para as pessoas o que está acontecendo. Foi gasto dinheiro público com essas pesquisas que o ex-prefeito cassado usou em benefício próprio. Obrigado, vereador Pelopato. Obrigado Pelopato, vereador Conselho, já em seguida, vereador Celso. Vereador, parabéns pelo pronunciamento, pela forma transparente e lúcida que vossa excelência coloca. na realidade eu me entendo que as pesquisas pelas perguntas são pesquisas personalíssimas. São pesquisas parece que pessoais para avaliar realmente a personalidade do dirigente. Isso não pode, vereador, ainda mais com recurso público, como diz o ditado contra fatos que são reais e acontecidos, não há argumentos. Realmente é uma falha do governo Paulo E. Muito obrigado, vereador. O meu tempo já está encerrando. Então, vejo que quando a gente levanta esses questionamentos que são reais, que são comprovatórios, fundamentos que são realmente consistentes, já se desvia, já procura, a situação hoje já procura buscar um outro argumento para tentar camuflar isso aí. Mas, voltando e já terminando, senhor presidente, que gosto de cumprir o regimento na sua íntegra, voltando ao começo da minha fala, a toda causa corresponde um efeito. E o efeito vocês conhecem. E a causa nós estamos aqui revelando. que é um efeito que é um efeito